É uma sentença histórica contra o racismo no futebol. É o momento... ...en que os três aficionados do Valência... ...conocem a sentença... ...habrá uma decisão depois, porque aqui está claro que isto não vai ficar impune. Me quero matar. Me quero matar, Adriano. E aí, pessoal? Vini faz história não só dentro do campo, mas também fora dele. E por toda a luta dele lá na Espanha. E hoje a gente conheceu a sentença dos três torcedores que o xingaram lá no ano passado. E eles foram os primeiros condenados por esse tipo de crime lá na Espanha. Ok, né? Que foi somente oito meses, mas, galera, na Espanha... Não está muito no lucro mexer com o Vini, não, hein? Cuidado, senão você pode ter que ver o sol na C quadrada. Fica a dica aí, hein? Enfim, aqui a gente vai conferir tudo o que falaram sobre isso lá na Espanha. E aí, gente vai conferir um insulto racista ou um gesto racista a um jogador de futebol porque compres uma entrada em um estadio, desde hoje, além de ser vergonzoso e bochornoso, é um delito. Sentença histórica, assim o decidiu um juzgado de Valência. Os três aficionados que preferiram aqueles insultos racistas a Vinicius han sido condenados a 8 meses de prisão, 2 anos sem entrar a um estadio, uma carta que han escrito pedindo desculpas a Vinicius e, além de pagar os custos de todo o processo judicial. Não está mal para que alguns borregos tomen nota. Empezamos. E o comentamos na portada. É uma sentença histórica contra o racismo no futebol español que, desde logo, vai fazer que muitos idiotas que vão ao campo a chamar-lhe mono, negro ou a reírse dos jogadores de raza negra simplesmente por esse motivo, se lo piensen. Porque os três que insultaram gravemente com insultos racistas a Vinicius em Valência han sido condenados a 8 meses de prisão, 2 anos sem entrar a um estadio, pagar as custas econômicas do processo judicial e, além disso, han escrito uma carta pedindo desculpas ao próprio Vinicius. E, de essa notícia, caso Vinicius. Três aficionados han sido condenados a 8 meses de cártel por insultos ao brasileiro em Mestalla. É o momento em que os três aficionados do Valência insultaram a Vinicius conhecem a sentença. Oito meses de prisão para cada um deles. E, ao final, se quedou em o que tinha que ser. Indeito que te creia moral, em seu caso, por uns insultos. Insultos que já não saldrão gratuitos. Sim, como, bueno, o que chamamos aviso a navegantes. Tampouco poderão acceder a um estadio durante dois anos. Vinicius conseguiu o perdão de eles, como fez público um comunicado do Real Madrid. Os três acusados han feito pública uma carta de desculpas dirigida a Vinicius. E, o mais importante, que os insultos... Sejam condenados penalmente. Bom, a seleção espanyola já está. Os parece proporcionada a condena? Te reconcilia isto com o mundo do futebol, Juan? Bom, isto me parece que é um mensagem, é uma condena que tem que lançar um mensagem a essas hinchadas, que perdem os papeles de essa forma e se lança com uns insultos desse tipo. Bom, o sea, no estadio durante muito tempo tem uma impunidade, porque a massa se sente impune, e acho que condenas como esta, que não é uma condena gigantesca... Não, porque podiam ter condenado o clube, e só o han condenado os três acionados do Valencia. Bom, mas é um aviso a navegantes bastante importante. Sim, eles têm reconhecido os hechos, eles têm chegado a um acordo de conformidade, com o qual o que eles pudessem ter é muito inferior, realmente, por os insultos que haviam propiciado ao jogador. Há um antes e um depois, porque aqui está claro que isto não vai ficar impune. Ou seja, que a partir de agora, nos estadios... Se o van a pensar mais. Claro, claro, quando se lancen estes insultos racistas, se están exponendo a que sejam penados por a lei. Mas além dos insultos racistas, é que o insulto é bastante generalizado. E muito gratuito. E muito gratuito. Por isso, que é um ambiente de... Bom, pois... Sim, han chegado a esse acordo, e a sentença é clara, declara, segons informa o Tribunal Superior de Justicia da Comunidade Valenciana, declara aos acusados autor d'un delito contra a integridade moral com agreujão de discriminação por motivos racistas. A resolução judicial dictada avui mateix é firme e estabelece como aprovado que os três encausados increparem com crits, esti llegindo textualmente, gestos e cânctics a Vinícius, o jogador do Real Madrid, referindo-se ao color da sua pele, obrando, amb evident menyspreu, o color negra da pele do jogador. É a primeira condemna en un caso deste tipo, e a veridade é que non é tan importante a quantitat de mesos de preso, sinó o reconeixement como un delicte de odi, porque, tot i que non siga o tipo básico do delicte de odi, sí que é un delicte contra a integridade moral com a greujão de odi, per això o portem na excepção, e é importante a condemna, é importante o penedimento, e é importante tamén a existência de la prohibição de acudir a estadis de futebol, e o missatge que es dá-lo a la sociedade, que això non é gratis, e tamén o missatge que es dá-lo a as víctimes de que están protegidas per a justicia. Aleshores, tamén cal enviar un missatge, non sós que cal evitar estes conductes, sinó que qualsevol persona que siga testimoni e que puga facilitar a identificació dos autores, non sós ha de fer-ho porque é unha boa persona, sinó que té a obligación legal de testimoniar com a testimoni de un delicte. Sí, sí, el número de meses me sumo a las palabras de Susana, no creo que sea lo importante cuánta pena de prisión le ha caído, sino que é una pena ejemplarizante, sobre todo a modo de prevención porque va a alertar a todos los aficionados que llevan a cabo este tipo de acciones de que non están bien hechas e que tiene una sanción porque en muchas ocasiones se han producido este tipo de insultos racistas u otro tipo de insultos e entre el anonimato de la multitud pasan desapercibidos e nunca se han llegado a sancionar, por tanto, hablamos de una pena ejemplarizante, independientemente de la pena material en sí que les haya caído. 8 mesos de presó i prohibició per entrar a un estadi de futbol durant dos anys. Eixa és la condemna als tres acusats pels insults racistes a Vinícius Amestalla. Es tracta de la primera sanció penal que s'aplica a Espanya per a aquest tipus de comportaments en camps de futbol. No sóc víctima del racisme, sóc un tormentador de racistes. Amb aquestes paraules ha celebrat Vinícius la sentència contra els tres aficionats del València pel que va ocórrer el 21 de maig del 2023 Amestalla. Els tres acusats han sigut condemnats a vuit mesos de presó a la qual no entraran i dos anys sense poder accedir a un camp de futbol professional.